Vem! É dele! Flaco Lopes, amigos! De cabeça, 1 a 0 pro Verdão, é isso! Oi, oi! Família Palestrina maravilhosa! Hoje a gente vai fazer um react em casa, Palmeiras e RB Bragantino. E eu já tô devidamente trajada. Olha aqui, ó! Primeira vez que a camisa nova no react, olha que coisa linda! Vamos ver se dá sorte, hein? E o Palmeiras tá jogando, vai jogar com a camisa branca, tá chamando bastante lá. E bora pro react, Palmeiras inteiro reserva, poupando os jogadores titulares, porque domingo tem Supercopa contra São Paulo. E a gente tem que ir pra cima deles, então colocou os meninos pra jogar, colocou as reservas. Mas é um jogo válido pelo Paulistão, né? Mão pra cima do Red Bull, que é um time muito bom. O que é isso? Bora pro react? E se você não é inscrito ainda, galera, se inscreve, por favor. Deixa seu like, seu comentário no vídeo, tá bom? Bora pro react. Rolou a bola, galera! Começou o jogo! Palmeiras de branco, bora pra cima do Red Bull. Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Ah, meu! Esse tempo só pra bater essa pauta, João João! Meu Deus! Olha a segurança! Nossa! Mudou! Nem subiu, mas tá na canela do cara! Vai lá, vai lá, vai lá! Caramba! Ajuda lá, ali, pô! Vai lá, vai cá! Aí, ó, rola! Que surro! Agora! Sua! Meu Deus! Ah, João João! Passou a direita! Essa pauta, não sei não, hein? Realmente é um instanteio. Bom, quase que foi gol. O time do Palmeiras, eu acho que vai ganhar esse gol, hein? Veja ali o Aníbal. Mais uma cobrança do João João. Levantamento. Aí o Sasha tirou na primeira trave, rebote de primeira! Puta, que lanirda! Que busca! Nossa! Eu achei que essa bola ia no cantinho! Nossa! Coisa linda de finalização, hein? Lá vem cobrança do Aníbal. Ai, Aníbal, quase que ele pegou. Conseguiu, abriu aqui embaixo. Pro Elinho, tá na área, pá! É! E mandou por cima! Tá bem com o Elinho. Deu uma espalada no taco. O Palmeiras em busca do tri. Do tri. Agora, ó. O Juan quase faz um gol contra. Incrível! Por que pode o Juan ser tão bizarado desse jeito? Tudo bem, ele tirou a bola. Mas, nossa, deu muito susto! Teve desvio do Lucas Evangelista! Meu Deus! Oh, my God! Caramba, que lance foi esse! Oh! Vamos ganhar, porco! Essa bala pegou logo em quem? Não é azarado, mas ele é bom. E aí? Gente, olha aqui, ó. Ai, que daninha... Ai, que daninha... Ai, que daninha! A noite, mano! Ai, que daninha! Ai, que daninha! Oi, cias da oi, empokou! Que dança! Vai pra cima, cara Vai pra cima, a gente quer ver o seu potencial Você não é o descador? Caramba, Breno Visão de jogo, pô O cara tava passando sozinho Visão de jogo Levanta a cabeça Pé direito, cruzamento Lá, se o Vitinho faz no carrinho Vitinho na segunda trave É isso, tem que ir pra cima O jogo tá fechado, tem que ir pra cima Final de primeiro tempo, Palmeiras 0 A Bragativa também 0 Meio truncado Sei lá, a Bragativa não tá muito bem Mas eu sinto que ainda dá pra gente ganhar Melhor não se não vai terminar Não sei se o Juabel vai mudar Não sei se o Juabel vai mudar Alguns jogadores Sei lá, um jogo um pouco Travado, não sei O Palmeiras com um pouco de dificuldade Também por ser o time reserva Mas é isso Eu já tenho o Raptor aí de segundo tempo Beleza? Embora que começou o segundo tempo Pra cima Que dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar esse Ju Meu Deus, Caio Paulista Meu amigo, Caio Paulista Me ajuda a te ajudar, cara Tava impedido, né? Ainda bem pra gente amenizar as críticas Mas pelo amor de Deus, Caio Paulista Você daí ia chegar decidindo Pra lá ter lá confiança O gigante Dava pra ter batido antes Ou ter corrido um pouquinho mais, né? Roubamos? Você, 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 você Vai, Breno Ei, empurrou Fecha, fecha Vai, 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 vai Corre, filho Nossa Ih, bateu roupa Anebal Moreno é o nome dele Caramba, esse time do Red Bull é carnito Que isso que tinha é esse? Time do Red Bull Recupera a bola muito rápido Vai pra ataque de novo Time, time ótimo esse do Red Bull Tá maluco Vai entrar o Lux e o Esteban Vamos ver o que vai sair É, lá você marcou falta, né, animal? Por que que ele não parou igual? Ele parou lá Foi falta na lateral igual Nossa, isso aí, Abel Reclama, reclama Que você sabe que é o lixo Vem É dele Flaco Lopes, amigos De cabeça Um a zero pro Verdão É isso Isso No finalzinho Eu tava com uma fézinha Eu falei, não Não, não, não Até o finalzinho A gente faz um bolzinho Um bolzinho Um bolzinho Bola boa Enfiada Entre as linhas Flaco Lopes Só de cabeça É o nosso centroavante Respeita Nossa, aí O Léo Ortiz Subiu pra cabecear Passou Pro cima Ele Um pouco Não tira a bola Flaco Lopes Mostrando que é muito bom O cabeceador Palmeiras abre o placar Contra o Bragantino E espero manter Esse um a zero Não bota Não contra uma gol Vamos manter os três pontos É isso Se bem Na bola Nossa senhora Animal Você é um animal Caçador Brigador Top 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 Eu adianto A CK Cabo Fim Cabo Jogo Palmeiras 1 Bragantino 0 Conseguimos os três pontos Mesmo com o time reserva Parabéns para as meninas Que jogaram Parabéns para o Luan Que tirou umas bolas importantes Ali Na frente do gol do Lomba Foi um jogo Travado O time do Bragantino É um time muito bom Ele joga muito bem E é isso Ganhamos mais três pontos Importante Flaco Lopes Decidindo E agora É concentrar Para a grande final Da Supercopa No domingo E é claro Que a gente vai estar lá Para fazer um react Muito top Para vocês Vai mostrar tudo E é isso Agora é concentrar Porque tem final Supercopa Rei Mudou o nome E é isso galera Se gostou do vídeo Você curte Se inscreva Que as vezes você vê E não é inscrito Compartilha muito Deixa seu comentário E é isso Até domingo Até a próxima Supercopa Beleza Um beijo E avante palestra E é isso